Não dá pra gente falar sobre gestão financeira sem a gente entender a natureza de cada tipo de desembolso de caixa, né? Então dentro dos desembolsos a gente tem o custo, tem o gasto e tem a despesa. E é importante que a gente entenda o que é custo, o que é despesa, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é gasto, pra gente fazer as alocações de desembolso corretamente pra que a gente possa aí ter um resultado correto no final do mês. Então o custo é todo aquele investimento que a empresa faz pra produzir um produto ou pra fazer um serviço, né? E é aquele valor que varia de acordo com a produção. Então, por exemplo, a matéria-prima que é utilizada pra produzir um produto final é um custo, porque quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu vou gastar. Da mesma forma a embalagem que é utilizada pra entregar aquele produto também é um custo, porque quanto mais produtos eu faço, mais eu preciso de embalagem pra entregar esse produto pro meu cliente final. Então o custo, existem até alguns custos de caráter mais fixo, né? Mas os custos, na sua maioria, são custos variáveis, que variam com a produção e que estão diretamente ligados com a produção. A questão da eletricidade aqui, né? Que é gasta na produção, ela é bem polêmica. Existem pessoas que utilizam, que alocam a eletricidade dentro de custo e existem pessoas que alocam a eletricidade dentro de despesa variável, né? Que é uma despesa, mas que varia de acordo com a produção. Então, inclusive, existem outros desembolsos de caixa também que são bem polêmicos na hora da gente alocar, se vai alocar em custos, se vai alocar em despesas variáveis. Então o importante é que você siga um padrão na sua organização, né? E que você entenda que custos e despesas variáveis variam de acordo com a produção. Por que que é importante entender isso? Porque se eu tô analisando duas DREs, né? Do ano 1 e do ano 2, e aí eu analiso que no ano 1 eu tive um custo de 100 mil e no ano 2 eu tive um custo de 200 mil, eu não posso tirar a conclusão que o meu custo piorou de um ano pro outro, porque custo é variável com a produção. Então, pra eu analisar se o custo melhorou ou piorou, eu preciso analisar qual foi a receita. E aí se eu analiso que no ano 1 eu tive uma receita de 500 mil e no ano 2 eu tive uma receita de 2 bilhões, por exemplo, eu posso chegar, 2 milhões, eu posso chegar à conclusão de que o meu custo não piorou, pelo contrário, ele melhorou. Então o percentual do custo sobre a receita é o que precisa ser analisado pra chegar à conclusão. Se a gente tá melhorando o desempenho ou se a gente tá piorando o desempenho. Por isso que é importante a gente entender que custo tem caráter variável, ou seja, ele varia com a receita. Então ele precisa ser alocado de forma correta. O gasto, né? Gasto são aqueles valores que a empresa não previu no orçamento. Então é tudo aquilo que a gente precisa desembolsar pra fazer o negócio continuar girando, mas que não estava previsto no orçamento. Então, por exemplo, substituição de uma peça com defeito, ou então uma assistência técnica no maquinário, a gente não previu que aquilo ia acontecer. Mas pra que a produção continue a todo vapor e pra que a receita continue a acontecer, esse gasto vai ser necessário. E por fim, a gente tem as despesas, né? Que englobam tudo aquilo que a empresa precisa pagar pra manter o funcionamento. Então toda a despesa com infraestrutura, aluguel, material de escritório, telefone, luz em casos de empresa que não utiliza a eletricidade como insumo principal. Por exemplo, uma empresa de serviço, né? Que a iluminação não tem muita coisa a ver aí com o produto principal. Salários, compra de publicidade, né? O próprio marketing. E aqui dentro de despesa, é muito importante que a gente separe em despesa fixa. Então as despesas de caráter fixo são essas. De aluguel, por exemplo, o aluguel não muda se eu produzo mais ou se eu vendo mais. O aluguel é fixo. Telefone. O telefone não muda se eu produzo ou se eu vendo mais. Ele é fixo. E quando eu tô falando fixo, eu não tô falando de variar o valor da conta por mês. Existe muito essa dúvida. Então, a conta de telefone tem mês que ela vem 100, tem mês que ela vem 200. Tem mês que ela vem 100, tem mês que ela vem 200. Porque tem mês que vocês gastam mais telefone e tem mês que vocês gastam menos telefone. Não necessariamente isso tem a ver com receita e com produção. Da mesma forma, a luz também tem mês que vem 500, tem mês que vem 600. No verão ela vai vir maior por causa do ar-condicionado. Isso não tem nada a ver com a produção em si. Então, despesa fixa não quer dizer que o número no final dela vai ser sempre igual ao longo dos meses. Mas quer dizer que ela não varia de acordo com a produção, não varia de acordo com a venda. E as despesas variáveis, elas variam de acordo com a venda. Por exemplo, a comissão de vendedores. Por que a comissão é uma despesa variável e não um custo? Porque eu não preciso desse valor para produzir o produto. Eu não coloco esse dinheiro para produzir o produto, como por exemplo eu coloco no caso da matéria-prima, no caso da embalagem. Esse é um desembolso que eu tenho depois que o produto já foi vendido. Então eu vendo e aí eu pago a comissão. Da mesma forma, o imposto, quando ele é pagado sobre a receita, ele pode ser analisado como uma despesa variável. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago. Não é um custo, porque não está ligado diretamente com a produção daquele produto ou daquele serviço. Mas ele é uma despesa que varia com a venda. Então eu não posso colocar no mesmo pacote essas despesas que variam com a venda, das despesas fixas que não variam. Então é importante a gente saber dessa lição, da gente tirar o seguinte resumo. Existem os custos, que são aqueles valores que são necessários para produzir o produto e que são sempre variáveis com a produção. Então eles precisam ser analisados de forma percentual com relação à receita. Existem as despesas fixas, que são aquelas despesas que não variam com relação à produção, não variam com relação à venda. Então elas podem ser analisadas em número absoluto. Existem as despesas variáveis, que são aqueles gastos que eu tenho depois que o produto já é vendido. Mas ele já está vendido, mas de caráter variável. Então quanto mais eu vendo, mais eu desembolso. Essas despesas também precisam ser analisadas em termos percentuais, para que a gente possa analisar o comportamento de melhoria, ou então de redução, ou então de aumento dessas despesas. E existem também os gastos, que são aqueles gastos inesperados, que a gente não pode repassar o consumidor, mas que a gente tem para fazer a nossa produção se manter, para fazer a nossa operação se manter. Então é muito importante entender e fixar esses conceitos de custo e despesa, para que você possa fazer a alocação correta de cada gasto e entender qual é o comportamento deles ao longo do tempo e também entender a rentabilidade e a lucratividade da sua operação.